Ah! 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 Mi amor, você é o vento debaixo de minhas pulgas, a alga do meu olho! Quer ser minha companheira na vida? Tô terminando com você! O quê? Eu já planejei nosso futuro inteiro! O casamento, os filhos... Neném fez caquinha! Já até contratei a banda! Você é muito grudento! Desde quando eu sou grudento? É... Isso parece um problema pra você? O maior de todos os asteroides está vindo em nossa direção! Corremos o risco de cição! Essa tábua tem a solução! Vamos ao local da queda em busca de pistas e depois damos um jeitinho de detê-lo! Tenho medo daquela doninha ter razão! Não tenho ouvido essa doninha! Ela é doidinha de pedra! Mas super na moda! Eu mereço! Quem é burro de pensar que pode deter um asteroide? Crash Edge se apresentando pro dever! Logo noite! Vamos que vamos, gente! O fim do mundo! Abra um caminho para os mamíferos! Não vai dar certo! Aí, pagou pela liga! É apenas o começo! Se há um segredo de como salvar o mundo, ele tá aqui! Que lugar é esse? Geotopia! Vou levá-los ao Shangri-Lhama! Pode ajudá-los? Sim! Estamos fritos! Destino! É esse cara que vai salvar a gente? Da maior aventura que eles já viveram! A gente entrou numa tempestade elétrica! Tentem não fazer fricção! Sem fricção! Entendido! Fricção é o quê? Vamos dar o fora daqui! Tempo de impacto, mais ou menos, 17 segundos, 15 segundos, 14 segundos... A gente já pegou! E agora aquilo vai pegar a gente! A Era do Gelo! O Big Bang! Júlio nos Cinemas! A Aqui!! Já a! hew!